Hoje é um dia triste para todos nós. Venho aqui falar que a Sucrinha, né a Sucrinha, ele está viúva. A nossa querida salgadinha, ela veio a falecer hoje, porque a gente estava no parque, inclusive, se você não me segue no Twitter, segue lá a underline, Sinks underline, entendeu? Você não segue aí, segue aí, tá bom? Porque lá você vai saber tudo mais que acontece aqui em Praia City. Enfim, ela faleceu hoje, né a Sucrinha. Ela estava, a gente estava andando na praia, e a gente estava voltando para casa, sem querer ela parou nos berries. Então, hoje é um dia muito triste. E com isso, vamos fazer um velório hoje. Em memória da nossa querida salgadinha, a gente vai fazer um velóriozinho para ela hoje. Eu estou pensando ainda em como eu vou fazer o velório, mas eu acho que eu vou fazer, bom, não sei. Não sei se eu vou fazer aqui no quintal, não sei se eu faço tipo um barquinho. É que eu tenho pouco espacinho, né, tadinho. Então, eu estava pensando em fazer um barquinho, colocar as berries que ela adorava. Infelizmente, incrivelmente, ela morreu por aquilo que ela amava. Mas, bom, eu estava pensando em pegar um barquinho, colocar baú, colocar as berries, e tacar assim no mar, e indo, sabe? Uma coisa mais, tacar as berries lá no oceano, uma coisa mais linda, assim. Ter o deck ali na frente seria uma boa ideia. Enfim, tem esse baú aqui, e tem uma carta de Felicidade Internacional da Mulher. Porque o dia que eu estou gravando isso é dia 8, entendeu? Então, hoje é o dia Internacional da Mulher. Então, temos aqui uma roseira, e temos aqui a cartinha. E ele é do prefeito da cidade, porque ele faz o bom grado dele. Bom, hoje vamos fazer aqui, né, o... Inclusive, eu ganhei isso aqui, ó. Ah, verdade! Ainda é uma história mais triste ainda. Por quê? Porque o elfo, ele pediu pra mim uns filhotes, né? Do açucrinha e da salgadinha. Infelizmente, eu já contei pra ele que não ia ser possível. A salgadinha veio a falecer. Mas vamos fazer um velório, depois eu vou chamar uma galerinha também. Pra prestigiar a salgadinha. Olha, o açucrinha, ele está aqui bem triste com toda a situação. Então, acho que vai sair o açucrinha mesmo. E aproveitar que está de noite, que vai ficar bem mais bonitinho. A gente faz o quê? A gente vem e pega... Ai, não tem o baú. Já pronto, vamos fazer um aqui. E aí, coloca ela ali no mar. Eu vou colocar uma placa junto, porque aí eu coloco aqui, está isso. É, salgadinha. Vou deixar ela no meio do marzinho, como uma forma de coisa. E o elfo está aqui, eu nem vi o elfo. Opa, elfo, você está pescando aí? Elfo? Ah, do lado. Outro lado, elfo. Elfo, 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 elfo. Oi, elfo. Oi, oi. Eu estava falando sozinho. Ah, tá. E aí, está pescando aí? Estou pescando. Estou tirando o dia de pesca. É, sempre vou dar uma pescadinha. Ah, cara, que bonitinho que ela fica em cima da cabeça. É, eu vou levar agora que ele, porque, tadinha, está muito triste com a situação, porque você sabe o que aconteceu. Aí eu vou levar, eu tive uma ideia de levar um barquinho, jogar as berriesinha, que ela gostava muito de berries. Infelizmente, o que matou ela foi as berries, que ela tanto gostava. Aí eu vou tacar, assim, a memória dela. Mória. Aonde que tu vai jogar? Ah, eu vou vir aqui no marzinho e aí, né, dar umas palavrinhas junto com o senhor açucrinho aqui, que está bem triste. Dona, pobrezinho. Ele é viúvo, tadinho. Tão novo. Tão novo e já é viúvo, pra você ver. Essas crianças crescem. Enfim. Ele está com a orelhinha mais baixa mesmo, eu percebi. É, ele está triste, que ele perdeu a parceira dele. Mas eu vou lá, né, fazer as coisinhas aqui. Então tá, até depois. Até depois. Enfim, eu não vou colocar num baú, mas vamos aqui nadando, nessa noite tão linda, né, açucrinha. Enfim, temos aqui, estamos nozes, aqui o Elfo lá atrás, estamos nozes aqui, em memória da nossa querida Salgadinha, porque sim, a Salgadinha... Ela era incrível, tá? Ela era incrível. Ela era muito incrível, mesmo que ela ainda não era renomeada, tadinha. Nossa, ele tá concordando comigo. Ela ainda era renomeada, mas ela era super incrível e sempre vai ficar nos nossos coraçõezinhos. Bom, agora, vamos aqui, ó, tacar algumas berries no mar, em memória dela, sabe? Sempre bom. Descanse em paz, Salgadinha, descanse em paz. Vou vim aqui, porque agora eu vou fazer o coisa do baú, né, pra deixar bonitinho. Vou encostar aqui no cantinho pra não parecer estranho. Eu queria muito roubar aquele coisa que já atacou com as coisas. Enfim. Tá, eu vou deixar aqui mesmo, Tommy, Senhorita Salgadinha, onde você estiver. Fique nos nossos coraçõezinhos. Bom, eu acho que eu tenho que avisar uma pessoa, que inclusive tá até aqui, eu vou anunciar, né? Eu acho que eu vou lá no Klaus, que eu tô... Eu preciso falar com ele sobre isso, eu estou me sentindo muito triste. Tá, mas é verdade, antes de falar com o Klaus sobre isso, eu acho que eu vou vir aqui e fazer um túmulozinho pra ela também, né? Sempre bom. Um túmulinho. Aí eu vou, eu vou tirar aqui a florzinha do seu milhael. Eu vou, eu vou... Eu acho que eu vou fazer ela aqui mesmo, na caixa de correio. E, bom, vamos aqui. Eu vou cavar dois pra aqui embaixo. Cresça, linda florzinha de berry. Toma mais berryzinhas. Ok, vamos tampar aqui. E aqui vamos colocar hippie salgadinha. Pronto, temos o hippie salgadinha. Eu sei, eu sei. Eu sei que você... Esse tá triste. Esse, eu sei. Eu sei muito bem como você se sente, tá? Eu, eu, eu... A gente vai conseguir seguir em frente, tá bom? Vamos conseguir porque somos parceiros, entendeu? Vamos ir independente do que aconteça. Vamos seguir firmes e fortes. Bom, eu decidi vir aqui na praça para lembrar os últimos momentos da salgadinha aqui entre nós. Ela estava aqui curtindo. Um bom, um, um, um... Ela estava aqui curtindo, sabe? Eles estavam aqui os dois curtindo a loja de mel deles na prainha. Infelizmente, depois de tanta dor e sofrimento, né? Estamos aqui para homenagear a nossa querida salgadinha. Tadinha, ela foi... Ela foi muito boa para nós. E, 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 tadinhos. Eles estavam esperando nenéns, mas... Sai! Sai! Foi você quem matou a sua salgadinha. Sai fora. Eu nunca mais vou levar você pra lá, tá bom? Eu sei que o quanto dói o açúcar, eu sei. Tá bom, eu sei. Mas não precisa ficar assim. Tá, eu não falei com o Klaus que eu vi que ele estava meio ocupadinho. Então, eu não falei com ele sobre o que aconteceu. Mas, bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele foi meio melancólico e downs. Mas é que era só um vídeo de memória para a nossa querida salgadinha que se foi. Inclusive, eu acho que ela vai aparecer no jornal aqui em algum momento quando eles terminarem de fazer. Porque a gente tirou foto. Um dos últimos momentos registrados da salgadinha foi... Vai ser no jornal que eles vão publicar aqui. Inclusive, vai... Não sei quando vai ser. Mas, quando eu tiver, eu mostro aqui pra vocês, ok? Então, é isso, gente. Eu espero que tenham muito gostado do vídeo. Um beijo e tchau. É, açucrinha, isso aqui tá tão tédio. Desde que a salgadinha morreu, a gente não faz muita coisa, né? Tá bem entediante. Eu sei, açucrinha. Você acha que eu deveria expandir um pouco a loja de suco? Sei lá, vindo de outras coisas. Tipo, torta. Eu não sei. Alguma coisa. Tipo, lanche, espetinho. Não sei. Qualquer coisa. Sei lá. Isso aqui tá muito parado na nossa vida. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto